Eu tô vendo o presente, Selin, e não o futuro. Porque agora nós somos alvos fáceis. Ninguém sabe o que o maluco do Mustafar vai fazer. Entendi, fica calmo. Eu já tô acabando. Ai, eu vou tirar o pó agora. Não deixei o senhor trabalhar, eu sei. Mas achei que devia ser útil nessa casa pra merecer morar aqui. Mas que bobagem, Dora Mukadis. Mas é verdade. O que foi que aconteceu pro senhor trabalhar tanto nos dois últimos dias? Eu sei que vocês nem aproveitaram. Como poderíamos aproveitar o passeio com essas coisas acontecendo aqui? E como? Ah, mas eu acho que mesmo assim foi lindo, não foi? Caminhadas pela manhã. Deve ter sido tão romântico. Devem ter se divertido. Oh, com música e poemas. Poemas? Poemas? Como assim poemas? Ah, eu sei lá. Talvez de repente o senhor tenha ficado com vontade de escrever alguma coisa. É um homem tão gentil, senhor Kadir. Acho que poderia ser um grande poeta. Não é? Deixa eu limpar aí também, vai. Me dá isso aqui. Pode deixar. Não, não. Eu limpo aqui e você vai limpar outros cômodos da casa. Ah, não precisa, senhor Kadir. Por favor, Dora Mukadis. Por favor. Tudo bem, se quer assim. Eu não sei bem o que fazer. Tem alguém em minha cabeça que fica me culpando. E eu não sei como silenciá-lo. Apesar da gente tentar tanto ficar bem, eu não sei o que está nos aguardando. Eu amo muito a Fátima Gou. Eu sei que ela me ama também. Mas existe uma certa ambiguidade, dá pra entender. Nós dois temos cicatrizes. Tenho muito medo que a gente não consiga curá-las. Se você quiser continuar seguindo em frente, terá que conversar com a Fátima Gou sobre isso. Eu sei. Eu sei, mas... Eu tenho muito medo que a Fátima Gou volte pra aquela época de novo se conversarmos. Eu sei que foram pequenos passos, mas que fizeram muito quando acumularam. Estamos tão longe do ponto que começamos. Eu não quero voltar pra aquela época. Eu não vou suportar viver aquilo de novo. Mas se não falar, isso vai continuar te corroendo por dentro. Não vai passar, Kerim. Um dia você vai explodir de novo. Acho que... É hora de você se livrar disso. É o único jeito de você se sentir aliviado. Assim poderá estabelecer uma relação nova e verdadeira. Doutora, sabe o que eu queria mesmo? Eu só queria ter uma relação normal com a Fátima Gou. Então, é por isso que você tem que falar, Kerim. Escute, sua relação começou de uma maneira diferente de uma relação normal. Se desenvolveu de um modo diferente. Precisam encontrar uma solução juntos. Eu sugiro que você descanse um pouco. Agora eu vou chamar a Fátima Gou. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai ficar confortável. Não se preocupe, daqui a pouco você melhora Tá tudo bem, Fátima? Me deixa Calma Fica calma Cuidado pra não cair Que lugar é esse? Onde estou? No lugar onde ninguém vai te encontrar Pode chorar o quanto você quiser, porque ninguém vai te ouvir aqui Não adianta pedir ajuda Mustafa, você enlouqueceu? É, enlouqueci Eu já estava planejando isso há muito tempo Eu estava planejando ficar com você, mas eu acabei sendo preso, deu tudo errado Aconteceu tudo mais rápido do que eu previ E a Atchira, ela me traiu Que lugar é esse? Não se preocupe, a gente não vai ficar muito tempo aqui Quando chegar a hora, a gente vai embora Senta aí Você vai se encrencar mais Agora, a gente vai se livrar de todos os problemas Ninguém mais vai separar a gente daqui pra frente A gente vai ficar juntos A gente vai ficar juntos até a morte Senta aí, Fátima Gu Não pode me manter aqui à força Ah, eu posso sim Fátima Gu, eu não quero te machucar Não me obriga a isso Cadê seu celular? Cadê seu celular? Cadê seu celular? A Fátima Gu está no banheiro?